Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Uma satisfação estar com vocês. Aqui, no dia de hoje, presencialmente, temos o doutor Marfan Martins Vieira e o Juan, representando a diretoria dos órgãos colegiados. Vou dar início à sessão e vou explicar um pouquinho para os senhores como vai funcionar. Nós temos dois processos na pauta. Antes de mais nada, não podemos perder essa oportunidade para fazer o registro, mais uma vez, do aniversário do doutor Sérgio Bastos Viana, que acho que acaba de ingressar na sala de reunião. doutor Sérgio, nossas felicitações pelo aniversário hoje. Saúde e paz. Muito obrigado. Eu já estou aqui, apostos, em casa, participando virtualmente dessa reunião. Agradeço os cumprimentos pelo meu aniversário e continuo apostos aqui. Perfeito. Então, nessa sessão de hoje, nós temos dois processos para serem distribuídos. O Juan vai me dar um suporte. Vou passar para o Juan o saco e as pedras com as pessoas aptas a serem sorteadas. Hoje nós temos, como integrantes do colegiado, aptos a receberem distribuição a doutora Dalva Pierre Nunes, doutor Hugo Jerk, doutor Marfan Martins Vieira, doutor Sérgio Bastos Viana de Souza, doutora Sumaya Terezinha Elael e doutora Márcia Maria Tamburini Porto. As seis peças estão aqui. Não sei se o Zoom chega a ela. Chega? Essa é da doutora Sumaya. Essa é do doutor Marfan. Essa é da doutora Dalva. Essa é do doutor Hugo Jerk. Essa é do doutor Sérgio Bastos, aniversariante. E essa é da doutora Márcia Tamburini. Eu vou pedir ao Juan que mostre, que inverta o saco apresentando para a câmera. Faça a leitura de cada pedra e insira no saco para que eu possa abrir a sessão. Doutora Dalva Pieri, doutora Sumaya, doutor Hugo Jerk, doutor Marfan, doutora Márcia Tamburini, doutor Sérgio Bastos. Perfeito. Então, vamos dar início à nossa sessão. Boa tarde a todos. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária do nosso órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Submeto a apreciação de vossas excelências à ata da terceira reunião ordinária realizada no dia 11 de janeiro de 2020. Todos, de acordo com os seus termos, o silêncio eu vou ter como aprovação. Se alguém tiver alguma observação a ser feita, pode se manifestar. Eu vou aguardar por cinco segundos, dez segundos. Bom, não havendo objeção, declaro aprovada a ata com abstenção daqueles que não participaram da referida sessão, passo ao primeiro item da pauta. 1, processos para distribuir. 1.1, processo C, número 20, 22-0001-0007824-2020, traço 43 e número 20-22, mil ao contrário, 0007822-2020, hífen 97, minuta de resolução que extingue a primeira promotoria de justiça junto ao décimo juizado especial criminal da capital e cria, por aproveitamento, a promotoria de justiça de partido Alferes. Processo distribuído para sacode. Se dirija para a câmera. doutora sumaia. Doutora sumaia. Doutora sumaia Lael, item 1.2, processo C, número 20-22-000, ao contrário, 0007823-2020, hífen 70, minuta de resolução que redimensiona as primeiras e segundas promotorias de justiça de tutela coletiva do núcleo Teresópolis, distribuído para... doutora Márcia Tamburini. Doutora Márcia Tamburini Porto. Passamos ao item 2. Juan, muito obrigado, pode retornar. Passamos ao segundo item da pauta, dois, assuntos gerais. Alguns dos presentes têm algum assunto geral que queira colocar? Eu gostaria de dar uma palavrinha, senhor presidente. Eu também, senhor presidente. Perfeito. Mas eu não sei só falando. Você sabe. Então... Márcio Clang. Márcio Clang. Cleone. Passo a palavra inicialmente à nossa corregedora em exercício, doutora Maria da Conceição Lopes. É cumpridação a todos, especialmente a vossa excelência, à presidência dos trabalhos ao nosso querido colega Marfan, aí presente fisicamente. É apenas uma observação que eu acho que vem muito enaltecer a presença do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na história nacional. É que, recentemente, eu, no Conselho Nacional de Corregedores Gerais, tive a oportunidade de destacar a figura da nossa saudosa, né? Não tive o prazer de conhecê-la, mas que inaugurou a presença feminina no Ministério Público, o doutor Amélia Duarte, ainda quando o Rio era Distrito Federal. Então, eu acharia interessante, já que isso foi, assim, uma notícia muito relevante dentro do acervo histórico do Conselho Nacional, que também trouxe a história da colega Sucupira de São Paulo, em 1946, aí fica uma sugestão da corrigedoria, no sentido de vossa excelência, ou através do nosso conselheiro Tomarfan, encaminhar ao CNMP esse arquivo para que passe a constar dos anais, porque, na verdade, o CNMP é uma entidade nova, mas que vai fazer o seu acervo próprio, representando-me de todos os estados. E esse dado é muito relevante porque ele é singular, seja na história do Ministério Público como instituição, seja na história do Ministério Público no Estado do Rio de Janeiro. São essas as ponderações que eu faço. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria da Conceição. A senhora sempre com boas sugestões, boas propostas, está acolhida e será feito o encaminhamento. Passo a palavra agora ao doutor Márcio Clang. Senhor presidente, ilustres colegas, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário sobre a proposição aprovada e suscitada pela nossa corrigedora em exercício, doutora Maria da Conceição, que é o seguinte, nesta reunião a qual ela participou, ela por elegância, como sempre, não quis fazer a referência, mas lá foi afirmado que a primeira promotora de justiça brasileira, mulher, feminina, sexo feminino, era uma promotora de São Paulo. E agora nós vamos corrigir esse equívoco, vamos chamar assim, de São Paulo para a felicidade geral dos demais conselheiros dessa reunião à qual a doutora Conceição estava presente, e deixar bem claro que a primeira foi do Rio de Janeiro, sim, quando era a capital federal, que é a dona doutora Maria, Amélia Duarte, inclusive, que está participando da nossa exposição 127 anos, onde tem lá um busto dela com algumas observações sobre a carreira dela. isso é primeiro lugar. A segunda coisa que eu queria colocar, senhor presidente, é o seguinte, existe alguma previsão ou pelo menos uma ideia de quando nós teremos novamente de volta o direito de trabalhar fisicamente? Não que isso seja um anseio meu, é só uma questão de saber se existe alguma previsão, se existe alguma ideia de, enfim, voltar a se utilizar as instalações físicas do Ministério Público. Doutor Márcio Klang, agradeço os seus esclarecimentos e agradeço também a sua bela contribuição para resgatar a história e a memória do nosso Ministério Público e faremos o encaminhamento como proposto pela nossa corregedora no exercício, doutora Maria Conceição Lopes. Quanto à sua indagação do retorno às atividades presenciais, eu vou lhe dizer que essa semana praticamente eu terei que vir todos os dias e sinto muita falta também. Há uma incerteza muito grande esse fim de semana e no fim da semana passada a Prefeitura manifestou a intenção de retornar. Hoje já deu uma nota dizendo que não vai retornar. Os reflexos da pandemia ainda são imprevisíveis. Muito se fala, mas ainda continuamos perdendo muitas pessoas, principalmente as subnotificações. Então, o Ministério Público está acompanhando atentamente. Temos conversado com a iniciativa privada também, pois temos uma preocupação muito grande com a área econômica, como debatemos e conversamos diariamente no nosso grupo do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, tão logo tenha uma sinalização mais positiva e segura nesse sentido. Eu vou compartilhar com cada um de vocês, vou ouvi-los também, mas o propósito sinceramente é o de voltar o quanto antes. Precisamos disso, isso nos faz bem, isso nos completa e a sociedade precisa também da nossa força de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Perfeito. Leone, Dr. José Maria Leone, com a palavra. Leone, não estamos ouvindo, você está sem som. Leone? Unmuted. Dependentes estão agora mutados. Leone? Oi? Estava sem som, Leone? É, você, o moderador, desligou meu microfone, eu não podia falar. Eu queria... Estão me ouvindo agora? Estamos sim. Pode dar início à sua fala. Eu gostaria de pedir só uma informação, apesar de não ter sido sorteado, eu gostaria de saber se os processos que vão ser distribuídos para nós procuradores, se eles podem vir digitalizados, principalmente nessa fase agora que nós estamos em isolamento. Perfeitamente. Eu vou pedir a assessoria da Jerusa que nos acompanha na sessão, eu acho que sim, nós estamos com estrutura aqui para isso, mas mesmo assim eu vou preferir ouvir a nossa diretora da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Jerusa? Oi, boa tarde a todos. Nós vamos encaminhar hoje mesmo por e-mail PDF. Os dois procedimentos estão em curso pelo SEI e nós vamos fazer o encaminhamento em PDF por e-mail. Muito obrigado, Jerusa. Muito obrigado. Eu nem fui sorteado, mas só para processos futuros, que eu achava também que era conveniente, se possível, eles virem digitalizados. Obrigado pela informação. É, essa, doutor Leone, é a grande tendência. Nós estamos em vias de fornecer um notebook também para os analistas processuais e, posteriormente, para os assessores de promotores de justiça, exatamente para estimular o trabalho à distância, o home office. É óbvio que possibilitando sempre que os colegas estejam nos seus gabinetes, trabalhem com seus códigos, com todo o seu equipamento, mas não deixando, não descartando essa possibilidade de um teletrabalho também que, a partir de agora, deve se intensivar de uma forma geral. indago aos presentes se mais alguém tem alguma manifestação a fazer. Doutora Maria Cristina Telecheia. Senhor presidente, só queria complementar, boa tarde a todos, agora formalmente, só queria cumprimentar o Sérgio pessoalmente e também fazer uma complementação ao esclarecimento da Jerusa para informar que todos os procedimentos que têm origem no planejamento institucional, eles já estão tramitando pelo SEI e já se encontram todos digitalizados, já se encontram digitalizados. Tudo que for distribuído ao órgão especial tendo como origem a subde planejamento, os procedimentos já estão integralmente digitalizados, senhor presidente. Era só essa explicação que eu queria dar. Muito obrigado, doutora Telecheia. Indago se alguém tem mais alguma questão a colocar. bom, então, vou me despedir de todos, agradecer ao doutor Marfan a presença, ao Juan, a equipe de apoio, declaro encerrada a sessão. Doutor Sérgio Bastos, por favor, com a palavra. Apenas para renovar o meu gratidão e a solidariedade pelos votos recebidos pelo meu aniversário e para quem não sabe, também pelos meus nove anos de casamento civil. Quando eu larguei o estado civil. Eu acho que isso merece da nossa parte um parabéns para você virtual duplo. Vou puxar os parabéns aqui, tenho certeza que todos irão aderir. Parabéns para você. Doutor Sérgio, parabéns, tudo de bom. Declaro então... Muito obrigado e um abraço especial para a doutora Maria Cristina que particularizou na fala dela e os parabéns a minha pessoa também. Um abraço a todos, declaro encerrada a sessão e assim me despeço. Até a próxima. Tchau.